É bom ser gremista. É maravilhoso poder dizer, eu já ganhei o Brasil, a América, o mundo. E só existe uma coisa melhor que tudo isso. Ser sócio do Grêmio. Venha ser sócio e ganhe privilégios exclusivos, com descontos e vantagens maiores que a mensalidade. Nosso orgulho nunca valeu tanto. Seja sócio do Grêmio. O Grêmio faz o último treino antes da retomada do Brasileirão. Juniores enfrentam o São José nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Como vocês podem ver aí pela minha roupa, faz muito frio em Porto Alegre. E foi assim, com esse frio, que os jogadores fizeram o último treino antes da retomada para o Campeonato Brasileiro. Depois da parada para a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro finalmente está de volta. Mas o torcedor gremista sabe qual é a situação do Grêmio na competição? Olha, não está onde eu queria que estivesse. Mas vamos começar com o pé direito agora, retomar. Vamos começar do zero praticamente. Mas eu acho que está logo abaixo da Libertadores. Não me lembro da classificação. Se eu te disser que o Grêmio está em décimo segundo lugar? Fico surpreso. Não acreditava que estava tão longe do ideal. Mas acho que vamos correr atrás. Vamos voltar pelo menos para a zona da Libertadores. Décimo segundo. Quantos pontos tem o Grêmio? Tem nove, acho que é. Oito pontos. Te deixa o Campeonato Brasileiro parar por 40 dias, fazer isso também com o torcedor? É, fica meio perdido, né? Está com saudade de ver o Grêmio jogar? Vem contra o Vitória amanhã? Sim, venho. Estou assistindo o treino aqui. Vem assistir o jogo amanhã também. Estou vindo de Alegrete do interior. Aí vim para assistir o jogo do Grêmio. Prestigiar aí. Mais uma Libertadores 2011. E para esse jogo, o técnico Silas ganhou alguns desfalques. Entre eles, o Fábio Santos, na lateral esquerda. Está fora do jogo. Vai o Newton no seu lugar. E de última hora, Douglas, com a Midalite, também está fora. Hugo deve ser o seu substituto, formando o meio campo ao lado de Leandro. E no ataque, Jonas e Borges estão de volta. O grande ataque, o ataque infernal da equipe do Grêmio. Mas o técnico Silas, assim como o torcedor, talvez não esteja satisfeito com a atual situação do Grêmio. E ele que fala como o Grêmio deve encarar agora a equipe do Vitória. Então é jogar cada jogo como se fosse uma final mesmo. Para, se a gente quiser, se a gente tem alguma pretensão com relação a, primeiro, queimar a etapa da Libertadores. Que é trabalhar para entrar nesse grupo. Depois, uma vez aí, aí sim, pensar em ser campeão. Não dá para pensar em ser campeão antes de pensar em entrar no G4. Então é essa a ideia. Principalmente fora de casa, voltar a jogar bem e a fazer pontos. O pontinho lá do Atlético-Goianiense foi um ponto. O jogo do São Paulo foi maravilhoso, mas tomamos 3x1, não resolveu nada. Então não, de repente, fora de casa, achar também esse equilíbrio aí. Começar a trazer pontos para cá, vislumbrando lá o final. Às vezes um ponto fora de casa parece que é ruim, mas no final ele te ajuda muito. Grêmio Vitória amanhã, 7h30 da noite, aqui no Estádio Olímpico. E a transmissão da Grêmio Rádio começa às 6h30, com o Conversa Tricolor, primeiro na Grêmio TV, depois a fusão para a Grêmio Rádio. Para o Grêmio News, Rafael Pfeiffer. O Grêmio sempre retribuiu sua paixão com grandes títulos. Agora vai retribuir também com vantagens exclusivas. É o Artilharia Tricolor, o programa de fidelidade onde você acumula gols quando se relaciona com o clube e depois troca por produtos oficiais do Imortal Tricolor. Quem se alistou no Exército Grêmista já está participando. E quem é sócio ganha em dobro. Entre nessa você também. Artilharia Tricolor, mais uma iniciativa do Grêmio. Os juniores do Grêmio jogam amanhã o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho. O Tricolor perdeu a primeira partida por 2x1. Sendo assim, amanhã, se vencer por 1x0, já garante vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho. A partida é às 3h da tarde contra o São José, aqui no Gramado Suplementar do Olímpico. O Grêmio News dessa terça-feira fica por aqui. A gente volta amanhã com a transmissão de Grêmio Vitória ao vivo pela Grêmio TV e Grêmio Rádio. Tchau, até quinta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho